Não te contaram. Mas o governo federal faz muito pra melhorar a vida do nosso sudeste. E o Kaique e a Thaís vão te contar. Esse benefício veio em uma boa hora. Fiquei chocada com o tamanho dessa obra. Todo mundo ganha com isso. A água é saúde, qualidade de vida. Foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Sair do aluguel, ter a nossa casa própria. Algo que é seu, do jeito que a gente sempre sonhou. Mil dias de governo. Um Brasil diferente, um Brasil pra gente. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.